1, 2, 3 e... Tá pesado, eu te ajudo e vou te pegar! Minha gatinha acabou de acordar. Aqui, vovô. Oi, filha. O que que é isso? Alguinha. Você tá tomando água num copo de vidro? Vidro. Ai, que perigo! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, socorro! Pegou! Ai, socorro! Ela me pegou! Tá me mordendo! Ai, não pode! Não me morde, menina! Não me morde! Não me morde! E aqui, ó. A Iracinho não quer aparecer! Ali, ó! Chamou a mamãe te ajudar. Isso! Muito bem, Larinha! Leva lá agora! O que? Ajuda? A mamãe ajuda. Me ajuda a cozinhar? Sabe o que a gente vai fazer hoje? Feijoada! Seu papai comprou um feijãozinho preto. Aqui é tão difícil achar feijão preto, gente. E quando a gente encontra... Encontra! É seu? Você vai cozinhar? Vai! Então deixa eu fechar aqui. Vamos escolher esse feijão, vem! É tão difícil encontrar... Tá pesado, eu te ajudo! Tão difícil encontrar, que quando a gente encontra, a gente fica numa felicidade. É uma feijoada francesa que nós vamos fazer. Você ensina, pessoal? Feijão! Primeira coisa a fazer, Larinha, é colocar o feijão aí dentro. Cuidado, que já tá aberto pra não cair tudo. Tá bom? É. Ajuda, meu papo! Eu ajudo! Ó! Ô! Olha lá! Uh! Feijão! Feijão! Que gostoso! É legal? Hã? Ó a bagunça que tá na casa, ó. Por causa dessa reforma no quarto da Larinha. Feijãozinho! Que delícia! Vamos ver se precisa escolher, ou se tá tudo bom. Ela tá amando pegar. Pega com as duas mãos. Assim, ó. Que delícia! Ela gosta de pedrinha, né? Como que ela não ia gostar de feijão? Ela nunca tinha pego feijão durinho assim. Ela ama o feijão cozido. Mas ela não tinha tido esse contato com o feijão cru. Ó, tem que escolher. Tem alguns que não estão bons, não. Vamos escolher, então, e colocar ele um pouquinho de molho. Aí a gente vai lá no mercado comprar as outras coisas. Porque a gente só tem o feijão aqui em casa. Agora é só colocar a aguinha aí dentro. Vai! Força! Ajuda, vovô! Ajuda! Vem! Pega! Isso! Bota a água aí. Oh, oh, oh! Muito bem! Isso! Muito bem! Essa aguinha é filtrada, porque a água aqui em Paris tem muito calcário. Então a gente tem que usar a água filtrada pra fazer o papá. Pesado! Oi? Pesado! Pesado? A gente vai deixar de molho o feijãozinho, tá bom? Olha aí, ó. Ui! Quase cai na água em você. Pesado! 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 Então vai! Um! Amém, mamãe! Um! Dois! Ah, não é assim ajoelhado, né? A Minnie também vai fazer? Vai fazer! Então faz, Minnie! Vai, Minnie! Presta atenção! Um! Dois! Isso aqui é bom pro bumbum ficar durinho, né, Lara? Vamos, filha! Eu tô fazendo sozinha. Três! Quatro! Cinco! Seis! Ai, morri! Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Conta! 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 Conta, conta, conta! A Minnie vai fazer agora! O Mickey também? A Minnie! Todo mundo vai ficar magrinho! Vamos lá! Fazer a ginástica! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! A mamãe! Sete! Oito! A Lara agora! Cadê a Lara? Nove! Dez! Parabéns, Larinha! Palmas para a Lara! Parabéns! Palma, palma, palma! Pé, pé, pé! Roda, roda, roda! Caranguejo, feixe! É! Cabeça, ombro, joelho e pé! Pé, cabeça, ombro, joelho e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabelo, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Ai, soltou! O mamãe vai querer me pegar! Soltou! Soltou! Ai, o cachorrinho pegou o Vicky, tadinho! Faz assim, ó! Outro dia eu fiz assim, né, Silvana? Ó! Bem, ela chorou! Olha a situação da pessoa! Olha a situação! Para sair de casa, para ir ali no mercado, que é do outro lado da rua, tem que colocar 500 blusos, ela não consegue nem se mexer! Anda assim, Lara, ó! Eu sou um robô, eu sou um robô! Eu não deveria sair, porque está chovendo, então eu vou usar esse capu e Larinha vai usar o dela, porque é muito pertinho do mercado! Você trouxe o feijão? Olha, Larinha, trouxe o feijão, ó, para levar para o supermercado! Nossa, eu vim correndo! Estou muito cansada! Começou a chover muito forte! Olha o pai! Oi? O pai! Está tudo bem? Cansou? Pega ali o bacon, ó, para a gente! Vamos pegar o bacon e a linguiça! O que foi? Arrovando! Ela está falando, estou sovando! Olha essa moto que legal! É, você está pensando que chove demais aqui, daí as motos também tem que ter cobertura, né? Senão o pessoal não consegue sair de casa! Oi? Você quer subir lá? Vai! Mas não é nossa! Você está doida! E chegou a grande hora! O grande momento chegou! Larinha vai mexer pela primeira vez com uma faca! É, mas a mamãe vai estar perto, vai ajudar, né? Porque é muito pequenininha ainda e não pode mexer com faca sozinha! Nós vamos cortar essa linguiça para colocar no feijão, nossa feijoada mágica! Pega aqui a faquinha, espera, espera, calma, calma, pega com a mão direita, calma, calma, muita calma nessa hora, isso! Aí você vai cortar aqui, ó, segura aqui a linguiça e aqui você vai cortar! Corta! O que que está acontecendo? Não está cortando? Ih, não está cortando, pessoal! Espera aí que a mamãe vai te ajudar! Espera aí, coloca a faca aqui! O que que você vai fazer? Fala cortar... Cortar! A linguiça! Pega aqui, segura com essa mão aqui e com essa você vem e corta! Força! Uau! Está conseguindo! Muito bem! Conseguiu, ó! Cortou! Parabéns, Larinha! Quer cortar mais? Pode! Então vai! Como que a mamãe ensinou? Segura aqui com essa mão, isso! E com essa você corta, vai! Força! Isso! Força, Mel! Ela está tentando... Aqui, ó! Colocar aqui... Isso! Muito bem, Larinha! Parabéns! Agora você arranca aqui, ó! Essa parte... Que essa a gente não come! Isso! Muito bem! Linguicinha! 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 Vamos lá, de novo! Agora você descasca ela inteirinha, tá bom? Vai lá, Larinha! Arranca tudinho isso daqui, ó! Mostra a pirâmide que você está construindo! Mostra! Como que constrói a pirâmide? Ó! A Larinha está construindo uma pirâmide, pessoal! Com a linguiça! Vê se pode! Constrói! Vamos ver se ela consegue fazer uma pirâmide muito alta! Vai, Larinha! Aqui em cima, filha, ó! Aqui em cima da tábua! Isso! Muito alta! A Larinha vai fazer a pirâmide mais alta de linguiça que existe neste mundo! Vai ficar maior que a Torre Eiffel! É, né, sério? É? Uau! Eu vou fazer uma bem alta, tá bom? É a minha vez de fazer, peraí! Peraí, é a minha vez! É a minha! 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 Essa é a minha vez! Olha o tamanho da minha pirâmide! Uau! Ah! Você derrubou! O que você está fazendo? Feijão! Você está colocando a linguiça dentro do feijão que eu estou vendo, né? Olha o olhinho que ela está fazendo agora! Ó! Hum... Larinha, Larinha! Olha esse olho! Eu vou te morder! Não, não, não! Eu vou morder você! Não, não, não! Eu vou te pegar... Estou fazendo um papazão! Você está fazendo um papazão? Papazão! Para quem? Para a mamãe? Para o papai? E para a Larinha? Larinha! Bom, ela está colocando aqui por conta própria, mas tudo bem, porque a gente já ia colocar isso dentro da panela para cozinhar junto mesmo! Então a Larinha já estava prevendo já! Ela sabe fazer feijoada! Nunca fez, mas ela já sabe! E aí, Lara? Você tem que colocar agora tudo dentro dessa panelona aqui, ó! Isso! Muito bem! Coloca todo o feijão aqui, tá? Ai, está caindo! Está caindo? Ó! A gente coloca a água até cobrir o feijão uns quatro dedos para cima! Tem que ter bastante água para ele cozinhar, porque fica uns 40 minutos lá no fogo! Né? De molho! De molho? Não é molho! Esse é só feijão só, Larinha! Olha o que ela achou! Agora você viu, né? Pode comer! Eu deixei um chocolate ali, ó, que eu estava comendo antes da gente ir para o mercado! Ela encontrou! Eu não posso com isso! Olha essa cara! Menina, menina! Está gostoso? Você comeu tudo! Prontinho, dona Lara! A panela está no fogo, agora a gente tem que ligar o fogão, mamãe! Como liga esse fogão, você sabe? Não! Primeiro é esse aqui! Não é força, tá? É só jeitinho! Passa o dedinho! Isso, viu? Calma! Calma! Muito bem! Muito bem! Agora a gente tem que ligar essa boca aqui, ó! Como que liga essa boca? É esse aqui! Daí você vai clicar aqui, ó! Nesse botãozinho do mais! Vai lá! De novo! Muito bem! Larinha! Você é muito inteligente! Esse não precisa, tá bom? Agora ela já colocou no máximo aqui, é só tampar a panela e esperar 40 minutos! Nós vamos programar ali o fogão pra despertar pra gente quando der 40 minutos, pra gente não esquecer o feijão, tá bom? Porque enquanto o feijão fica pronto, nós vamos tomar banho de... Chuveiro! Porque a Larinha não toma banho de chuveiro, ela só toma de chuveirinho! Mas hoje a gente vai fazer muita bagunça no chuveiro! Chuveiro, não faz assim comigo! Agora que o alho já tá aqui, a gente vai colocar o bacon, que a gente vai fritar os dois juntos, pra temperar o feijão depois! Essa feijoada é muito light, é muito simples de fazer, né? É, feijoada que a gente gosta, porque a gente não gosta de orelha de porco, aquelas carnes, sabe? Maluca que vai dentro! Oi, abro a vovô! Oi? Abre! Abre, por favor! Abre! Vamos abrir aqui, ó! Esse bacon é bom que ele já vem picadinho já, do jeitinho que a gente tem que usar! Coloca aqui agora o bacon! Isso! Muito bem! O bacon é cheiroso? Vê se ele é cheiroso! Não? Não tem cheirinho bom? Sim! Hum, eu gosto do cheiro de bacon! Vocês gostam, pessoal? Quem aí já fez feijoada em casa com a mamãe? Olha! Ou as mamães que me assistem? Quem já fez feijoada? Faz muito diferente da minha? Gostou? A Larinha tá provando o alho e o gostinho do bacon! É muito bom, né? Vamos virar tudo isso aqui dentro? Pode? Não! Vira você sozinha! Sozinha! É, vira! Isso mesmo! Eita, Larinha que é muito cozinheira! Meu Deus do céu! Todos, tá bom? Agora que a gente já deixou preparado aqui, nós vamos lá tomar um banhinho! Enquanto o feijão cozinha, porque a gente ganha tempo, porque hoje eu tenho aula! É muito importante tomar banho todos os dias, né, pessoal? Quem aí toma banho todo dia sem reclamar? Sem a mamãe pedir? A Larinha toma, ela gosta! Eu vou ligar aqui primeiro, ó, esse chuveirinho! Vou ligar o chuveirão, Lara! Vai cair água de lá de cima, ó! Que delícia! Banho de chuveiro! E ela trouxe, ó, todos os brinquedos aqui pra dentro do banheiro! Até? Alô, você trouxe? Que gostoso! Vai estirar o cabelo? Você vai tomar banho sozinha? Não! Não? Eu te ajudo, então! Senta aí! Vou jogar! Um, dois, três e... Uhul! Que aguinha gostosa! Eba! Lava o pézinho! O que que é isso? É uma bolinha! Você tem uma fonte aqui, ó! Que aguinha legal! É! Uhul! Mãozinha! Agora passa no cabelo! Muito bem! Esfrega! Esfrega bem esse cabelo! Com as duas mãos, você tem que estregar! Estrega! Nós jantamos e eu não consegui gravar nada! E eu já estou fazendo o quê? TT da Lara! É, já é hora de dormir, já! Então, sete medidas de leite! Um! Conta com a mamãe! Ui! Voilá! E um de Nestlé! Cereal Nestlé! Para engrossar! O leitinho da Larinha! Que colinha mais linda da Larinha! Oi, mamãe! Colinha! Colinha! A mamãe já vai te pegar no colo para te dar seu TT! Para você dormir! Trouxe todo mundo! Está com muito sono! E vamos tomar o TT! Dá boa noite, pessoal! Tchau, tchau, pessoal! Até amanhã! Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!